Então pessoal, sem pegadinha, sem jogo de palavras, de verdade a Binance tá dando aí 5 dólares pra você se cadastrar. Se você já tem cadastro, você pode indicar pra algum amigo seu, ou se você indica pra sua mãe, pro seu pai, algum parente, enfim, também vai servir. Como que funciona? Então, você vai clicar no primeiro link que está na descrição, você vai cair nessa tela, você vem em cadastre-se com e-mail e telefone, e daí automaticamente já preencheu aqui o código, você pode ver que entrou um código CPIAUA90. E daí ele vai bater essa bandeirinha aqui de 15% e aqui também. Pelo celular, se não me engano, não aparece essa bandeirinha e nem aparece aqui a taxa de comissão de 15%, mas se você inserir o código, funciona, certo? Bem, você criou e-mail e senha, você faz aquela verificação, o chamado KYC, que você vai ter que mandar uma cópia do seu documento, preencher seu endereço, enfim, tendo feito isso, isso tem que ser feito em 7 dias, tá? Você colocou e-mail e senha lá, criou, já tem que correr fazer o KYC, e daí vai estar liberado pra você os 5 dólares. Mas tem que fazer esse resgate também dentro desse período de 7 dias, olha aqui. Então, fez o cadastro, tá tudo certinho, você vai vir aqui na parte superior direita, onde tá o avatar que você usa, e você vai vir em centro de recompensas. Esse voucher que tá aparecendo aqui pra mim, pra você ter ideia, são 500 dólares, mas não tenho esses 500 dólares. Daqui é pra eu usar, pra testar o produto deles, poupança flexível, enfim, no fim das contas eu vou ter o rendimento em cima disso, né, que não vai chegar em 5 dólares, mas de verdade pra você vai aparecer aqui um voucher com 5 dólares pra você usar da maneira com a qual você quiser, né, em reais dá mais de 20 reais. Então, como que funciona? Isso são pros 100 primeiros. Ah, então esse vídeo aqui já tem 200, tem 100 visualizações, não sei, já foram 100 pessoas. Não, só pra você ter ideia, eu indico pelo meu link na Binance, duas, quando muito, três pessoas. Nessa época de baixo, umas três pessoas no máximo aí se cadastram pelo meu link. Então, eu acredito que você não vai ter problema quanto a isso, mas você vai ter que prestar atenção na data. Até eu vou ter que prestar atenção porque eu tenho que apagar esse vídeo aqui quando chegar na data final, que é 1º de dezembro. Então, o último dia pra você fazer essa ação aqui é até o dia 1º de dezembro. Então, vai lá, incentiva seu pai, sua mãe, seu amigo, ó, gente, voucher de 5 dólares, tá? De verdade, 5 dólares pra você usar. E isso aqui só funciona através do meu link, tá bom? Então, é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu e se cadastra aí. Até mais.